Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui que fala o professor Ivaldo para mais uma aula de educação física. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade com o que nós começamos na aula anterior, falando sobre manifestação rítmica ligada à cultura jovem, falando especificamente sobre o hip hop e street dance. Na aula anterior, só fazendo a revisão geral, a gente deu os conceitos de atividades rítmicas, mostrei alguns exemplos de jogos e brincadeiras voltados, que são características de atividades rítmicas, e iniciamos a abordagem fazendo uma contextualização histórica sobre essa manifestação ligada à cultura jovem. E aí hoje nós iremos falar sobre as coreografias do hip hop, e o street dance. Então, antes de tudo, é importante que a gente saiba que a dança de rua, o street dance, é um conjunto de estilos de danças que possuem movimentos detalhados, acompanhados de expressões faciais. E eles têm as principais características. São movimentos fortes, que exigem muita força, e ao mesmo tempo exigem sincronia, e são suaves, ou seja, têm uma pegada mais harmoniosa. E em outros momentos são rápidos, e exigem que as pernas, braços, cabeças e ombros atuam de forma simétrica. Ao mesmo tempo que em outros momentos, as pernas, braços, cabeças e ombros são assimétricos. Além de todas as coreografias serem bem ditadas pelo ritmo da música em si, fazendo com que as coreografias sejam bem desenvolvidas. Então, como a gente falou da música, é importante a gente frisar que todas as músicas utilizadas nas danças de street dance têm uma batida muito forte. Então, a letra da música muitas vezes é deixada de lado, não tem tanta relevância assim para essa prática de atividade física. Dessa forma, a dança hip hop refere-se aos estilos de danças sociais ou coreografadas, que relacionam a música e a cultura hip hop. Isto inclui uma grande variedade de estilos. A gente vai falar sobre esses três, tá? O break dance, o lock e o pop. Os quais foram resolvidos na década de 70 por afros e latinos americanos lá nos Estados Unidos. E aí, o que diferencia a dança hip hop de outros estilos é o freestyle, tá? Ou seja, o caráter de improvisação mesmo. Os seus diferentes, frequentemente, disputam em forma de batalhas, de uma forma similar com o que acontece com o brega funk aqui no Brasil. Só que de uma forma mais estruturada, tá? E as competições são realizadas em um safe, que é um espaço de dança circular, tá? Digamos que ele pode ser comparado a um ring na luta de boxe, por exemplo. Nos vídeos a seguir, vocês vão poder ter essa noção do safe. E as partes de dança circular, que se movimenta, se forma naturalmente quando a dança inicia. Certo? E aí, esse safe, ele é estruturado, ou seja, pensado como um palco e tudo mais. Ou, de uma forma involuntária. Quando as pessoas começam a batalha da dança em si, as pessoas se reúnem ao redor, formando um círculo para poderem acompanhar. E aí, nós temos elementos do freestyle, a batalha e as safes, como os componentes principais da dança hip hop. Para alguns, a dança hip hop pode ser apenas um passatempo, como uma forma de entretenimento, de lazer. Porém, para outros, é um caminho para que eles possam adotar um estilo de vida ativo, mais saudável, tá? Com hábitos que se relacionam. Por exemplo, como a dança exige que eu tenha minhas capacidades físicas, forças, resistência, flexibilidade, bem desenvolvidas, é necessário que eu tome alguns cuidados na questão alimentar, na questão do meu sono, e assim, uma coisa vai levando a outra para um estilo de vida saudável. Além disso, o outro overtente é de caráter profissional, das pessoas ganham uma vida para dançar, tá? Seja como bailarinos ou professores, ou até mesmo competidores. E aí, nós chegamos a falar sobre o primeiro estilo, que é o break, tá? O break 3, que foi criado lá no Bronx, em Nova York, no meio da década de 70. Enquanto os afros americanos são considerados o criador do estilo de dança, e os latinos são reconhecidos por manter viva a tradição. Então a gente vai abrir esse vídeo para que vocês possam acompanhar. guardar só esses anúncios. Vamos lá para o outro estilo de dança, do street dance. Agora falando sobre o Locke, que é originalmente chamado de Capebell Locke. Foi criado em Los Angeles por Don Capebell, introduzindo o país para o seu grupo, entre Locke. O Locke moderno possui movimentos similares ao pulpo, que é o que nós iremos em seguida. E é muitas vezes confundidos com isso. Porém, no Locke, o dançarino deve ter as pernas alongadas, por ele utilizar movimentos similares ao phrase do break dance. Uma pausa repentina. É muito similar aos passos utilizados pelo Michael Jackson. Esses anúncios são os mais legais. Pensando que nas vencimentos já tem uma característica diferente, tá? Além dos movimentos serem um pouco mais controlados, não tem tanta questão da improvisação em si. E aí E aí E aí Percebam que a batida da música, independente do tipo de dança, do tipo de street dance que eles estejam dançando, é sempre muito forte e praticamente a música não tem letra. Esse aí é o safe, esse não é em formato circular, um quadrado, de forma estrutural. As pessoas se reúnem ao redor para poder acompanhar a apresentação, a batalha, o dilema. Passar um pouco, até lá para o final. Aí já tem a batalha, de forma mais natural para as fotos. Agora vamos lá para o último, um dos últimos slides dessa aula. E aí a gente chega no Pop, que foi criado por Sam Solomon, que tem fresno na carne forma. E realizado por sua equipe, ele é baseado na técnica rápida de concentração e relaxamento dos músculos para causar um empurrão no corpo da sarina. Por isso que ele se conforme um pouco com o Lunk em alguns passos. Referido como o Pop ou o Hit. Ele é bem mais característico do que o anterior, mas a gente fala na questão do Michael Jackson e ritmos de dança semilares. Cada hit deve ser escronizado com o tempo e as batidas da música. Este estilo inclui dois movimentos principais, que é deslizar e flutuar. Que são movimentos feitos com a parte inferior do corpo, especificamente os pés e as pernas. Vamos lá acompanhar um pouco dessa apresentação. Digamos que seja algo mais robotizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É legal que vocês assistam esse vídeo, está completo, acessando pelo link disponível na apresentação em PowerPoint, que está disponível para vocês no portal Plural, para que vocês possam realizar a atividade que eu deixo para vocês nesta aula. Então, vamos lá para a atividade. Atividade bem simples, mas é importante que vocês tenham atenção para responder. A pergunta é, apenas uma pergunta. Quais são as principais diferenças entre os diferentes estilos de street dance? Os estilos são os seguintes, tá? O popping, o locking e o breaking, que é o breaking dance, tá? Então, vocês vão falar quais são as diferenças que vocês notaram entre eles a partir das apresentações de vídeos e a partir desses conceitos que foram apresentados, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, tá? Espero que vocês estejam curtindo o assunto. Tente praticar esse estilo de dança em casa, além de uma forma de entretenimento, de passar o tempo. Vocês também estarão praticando atividade física, o que é muito importante para a nossa saúde física e mental, tá? Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.